Para o Maraca eu sempre vou, assim, quando dá, em 2019 eu fui bastante, e, pô, quem não é Flamengo, né? Ou eu, eu, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, não sou mesmo, no fundo, no fundo, no fundo, não sou mesmo, ninguém é perfeito, mas eu gosto de ver um bom futebol, quando joga bem.